Olha que praia limpa de águas claras e rasinha, tá rasinha, ó o Caíque, pra você vir com crianças. Sabe que praia que é essa? Praia de Ibicui. Que delícia, gente. Ó, nós estamos aqui, ó, nesse, vou virar a câmera pra mostrar, essa pousada aqui, ó, JL. Que aí, ó, essa aqui tem a toalhinha da Peppa Pig, é a nossa mesinha com a nossa cadeirinha que a gente não paga. É 100 reais de consumação no restaurante deles e você não paga a cadeira e nem o sombreiro. Achei maravilhoso, que a praia é uma delícia. Olha, hoje a praia tá cheia, ó. Mas tá uma delícia essa água, olha isso. Perfeita pra vir com as crianças, bem rasinha, eu tô abaixada aqui, ó. A temperatura da água tá uma delícia. Fala oi pro pessoal do canal. E aqui, ó, eles alugam várias atividades. Eles alugam jet ski, aluga prancha de sup, aluga aqueles negocinhos lá, ó, de canoazinha. Tem várias atividades, vou mostrar pra vocês. Ó, aquilo ali é um pula-pula, aquilo lá é um negócio que eles puxam a banana que tá ali na areia. Tem várias atividades, ó, canoazinha, sup, jet. Perfeito pra passar o dia. Tinha anos que a gente não vinha, né? Nossa, muito gostoso. A água limpa, a praia tranquila, várias atividades pra fazer. As coisas não são caras, eu vou mostrar pra vocês o cardápio desse restaurante que a gente tá ficando. Gente, tem tartarugas aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, olha ela ali, ó. Tem uma tartaruga aqui, ó, muito fofa. Ouvidão. Ouvidão. Ouvida mais ou menos. Ó, caraca, a água tá limpinha, limpinha. É, limpinha. Olha, gente, o cardápio. Pausa pra vocês poderem ler, ó. Refeições. Ó. E agora, bebida. Petisco e bebida, ó. 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 Olha, gente, essa área aqui, essas mesas aqui, faz tudo parte da pousada, ó. Mas tem esse espacinho aqui dentro também, ó, que dá pra vocês ficarem. Tô mostrando assim rapidinho, porque tem bastante gente sentada e eu não gosto, né, de ficar mostrando os outros. Mas, ó, o espacinho bem legal. O atendimento é muito bom aqui, muito bom mesmo. E... Os valores bem legais. Ó, as mesinhas aqui, ó. E as mesinhas da praia, você consumindo cem reais, você não precisa pagar. Ó, tá vendo? Vários espacinhos, ó. Bem legal. Aí a gente vai andando agora, lá pro final da praia, a gente tava aqui, numa mesinha ali. Ó como é que a praia tá, ó. Ela fica assim o dia todo, super tranquilo pra andar com as crianças. Aí agora a gente vai dar uma andadinha pra conhecer um pouquinho lá o final, que tem muito tempo que a gente não vem aqui. Agora já acabou o sol. Ó, a praia não tá tão cheia, né? Quer dizer, tá assim. Falei... A praia não tá tão cheia, eu filmei assim, cheia de guarda-sol. Mas não tá cheia não, parece. Mas, ó... Muito gostosinho aqui, muito tranquilo. Encontrei várias pessoas. Que eu já falei, eu sou igual prefeito. Se eu não vou pegar que eu vou, tem alguém que me conheça. Aqui, ó, o pessoal fica pulando dessa pedra. O pôr do sol daqui deve ser lindo. Só que tá cheio de nuvem, ó. Vou abrir a câmera. Tá cheio de nuvem. Aí hoje não vai ter pôr do sol. Olha que delícia. Lá é o início da praia, ó. Pra lá tem vários quiosques. Aqui onde a gente tá indo, é o final da praia. Aí aqui já não tem quiosque, não tem nada. E lá no final é o Yacht Club. Aí a praia vem pra cá, tem que trazer suas coisas. Mas no início da praia é pra lá? Lá no comecinho, pra onde a gente vem? Tem vários restaurantezinhos. Ah, tem um quiosquezinho aqui no final, gente, ó. Tem uns quiosquezinhos aqui, ó. Um só também. Tem até um chuveiro ali. Bem no finalzinho da praia, mas é o único também. No finalzinho da praia, ó. Tem esse caminhozinho. Ó, que lindo, gente. Vizu, a água tá limpinha. Lindo, lindo. A água limpinha. Olha. É aqui, vai chegando o final da praia, ó. Esse aqui no finalzinho não fica ninguém, gente. O dia todo a gente consegue enxergar. A gente consegue enxergar do início da praia, que aqui no final fica o dia todo a praia vazia. O dia todo esse pedaço aqui de praia fica deserto. Então, pra quem quer um sosseguinho, que já tem um guarda-sol e tal, pode vir com a família e ficar aqui nesse pedacinho de praia que não fica ninguém. E olha aqui. Ó, vou abrir a câmera. Olha. Água limpinha, 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 limpinha. Perfeita. E aí, pra lá já é onde a gente estava. Eu tô no final da praia de Bicuim. Traz a sua cadeira, suas bebidas. Tem um negócio aqui, ó. Pra jogar... Futebol. A água tá bem limpinha, bem tranquilinha. Uma... Maravilha. Eu vou descer aqui pra poder mostrar pra vocês um geralzão da praia, que é onde a gente estava, né? Ó, que lindo, gente. Ui! Olha. Lá, ó, é o começo da praia. Onde a gente estava. Aí lá tem vários restaurantes, tem tudo. Aqui no final, já não tem estrutura mais. E ali já é o Yacht Club. Aí esse finalzinho de praia é mais reservado. E onde a gente deixou o nosso carro, também tem uma praia bem reservadinha, que eu também vou mostrar pra vocês. Então bora pra lá. Eu achei esse caminhozinho aqui tão bonito. Ali, ó. Um monte de tartaruga. Já vi duas, eu não sei se a câmera conseguiu pegar. Ali. Ali, ó. Não sei se deu pra vocês verem. Pessoal pescando, ó. Olha o tamanho do peixe. Enfim, vou voltar lá pro início da praia com vocês. Pra poder mostrar outro pedacinho de praia, que é onde a gente deixou o carro estacionado. Lá no final. Vambora, lá no começo. Olha, gente. Ai. O peixe, o que é esse? Cação Viola. Cação Viola. Olha, vocês vão soltar? Aham. Que legal. Quer levar? Não. Deus me livre. Ela aí vai soltar, ó. Foi-se embora. Olha as costas da pousada aqui no restaurante que a gente ficou lá na praia. Pra quem fosse hospedar, etc e tal, eles têm estacionamento, ó. Tá vendo? Isso aqui é na rua de trás deles. A gente tava lá na frente. Aqui no início da praia tem tipo essa pracinha aqui, ó. Esse vãozinho aqui, ó. E aí, você seguindo aqui reto. Seguindo aqui, ó. Vai seguindo pela calçada. Tá vendo? Lá tem um finalzão. Vai seguindo pela calçada ali onde tem aquele portão de madeira. Tem uma ruazinha. Que é onde vai pro... Aqui. Tamazinho. A gente vai seguindo que tem uma ruazinha ali que dá pro outro pedacinho de praia. É pra lá que a gente tá indo porque o nosso carro tá estacionado lá. Aqui é o início, ó. O início da praia e lá é o finalzão onde eu tava mostrando pra vocês naquela hora. Aí aqui, ó. Tem esse portão, ó. Aí aqui tem uma rua. Aí é só seguir por essa rua aqui. E a gente vai chegar em outra praia. Lá é a praia onde a gente tava. Lá é o finalzinho daquela rua que a gente entrou. E aí segue essa ruazinha aqui até o final. Aí aqui, ó. Tem o final. Tá vendo? Chegou aqui no final. Tem uma padaria. Ó. A padariazinha. E aí a gente só vai seguindo aí. Pra gente poder chegar pela praia. Aqui porque a gente veio pela praia porque o nosso carro tá ali. Mas dá pra vir por essa rua aqui, ó. Aquela rua ali é que dá na praia. Ao invés de ir direto é só virar aqui. Mas não vai dar pra vocês entenderem. Pela praia é melhor explicar assim. Aí tem essa padaria na esquina. E vira aqui, ó. Por onde o Kaique tá indo? O estacionamento foi? Quero água. Quanto é que foi o estacionamento que você pagou? 20. Tem uma placa. 20 reais o estacionamento que o Kaique deixou ali, ó. Pera que tem o pessoal vendo. Ali. Aqui, ó. Onde a gente deixou o nosso carro. 20 reais e eles fecham que horas você falou? 7. 7 horas. O que eles fecham? Aqui, ó. Nosso carro tá aqui. Eu não tô enxergando o meu carro ali, não. Mas o Kaique disse que botou ali. Aí aqui também tem restaurante, ó. Vou ir mostrando pra vocês. Essa prainha aqui, ó. Agora a maré já subiu, né? A maré já tá alta porque tá no fim de tarde. Aqui pra saídazinha de barco. Ó a pontezinha que a galera tá pescando. E, ó. Tem essa... Esse lado aqui de praia. Lá tem areia, né? Que agora já não tá tendo tanta areia porque... Tá no fim da tarde. E tem mais praia lá, ó. Pra lá. Aqui a água já não tá tão limpa. Quer dizer, tá limpa, sim. A água tá limpa, sim. Só a areia daqui que é um pouco mais escura. Mas tem essa extensão aqui. Se você for andando aqui, ó. Lá pro final. Tá mais desertinho também. Mais vazio. Dá pra ficar de boa. Olha lá. Kaique tá indo ali, ó. Bem bonito. Bem gostoso, gente. Que delícia esse pedacinho de barco. Ó o trem. Ó o trem passando lá. Kaique querendo pular aqui, ó. Uma hora dessa querendo me deixar viúva. Vou pular, filma aí agora. Não. Derrime livre. Derrime livre porque tu tá filmando. Vai. Não, Kaique. Não inventa ideia não, Kaique. Tá doido. Uma hora dessa querendo fazer merda. Eu? Você tá doido. Sério? Sabe, nem se tem pedra, se tem nada, sai pulando. Mentira. Tem uma escada aqui. É porque tinha um pessoal aqui. Por isso que eu não filmei. Desce aqui, ó. Que eu acho que é onde sai barco. Essas coisas assim. Aí tem essa ponte, né? Onde eu mostrei o pessoal pescando. E o Kaique aí, nadando. Olha, gente. A tonalidade de água aqui é mais verdinha, ó. O Kaique tá indo pra ali. Eu vou pra ali também porque o nosso carro tá aqui. O estacionamento tá aqui. E a gente vai aproveitar um pouquinho essa prainha aqui. Vocês já conheciam a praia de Bicuí? Tinha muito tempo que eu não vinha. Então eu quis compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui com vocês. Como sempre eu digo, eu não filmo tanto. Porque eu fico o dia todo aproveitando, curtindo. Quase não pego no telefone. Mas aí, conforme eu vou lembrando, vou passando. Eu vou gravando pra poder mostrar. E deixar aqui como dica pra vocês. Pra tudo quanto é lado tem água. Temos aqui, ó. A pontezinha lá, ó. Cadê a ponte? Aqui. A lua querendo sair aqui. Pensei. Tamo curtindo aqui. O estacionamento é aqui na frente. Água limpa também, ó. Só curtindo. Aproveite. A água tá quentinha. A gente vai falar pra vocês. A nossa experiência lá, né? A nossa experiência lá ficou em R$154,00 o dia todo na praia. R$154,00. Eu acho que é um valor muito bom. Não tô lá tomando cerveja, tô tomando água. Caí que tomando refrigerante. Pedi aquela porção. R$154,00. Eu achei ótimo pra um dia na praia. O quê? O que que vai falar? Encerramento do vídeo. Então, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte o nosso vídeo. Curte o nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Espero que vocês tenham gostado de passar o diazinho com a gente. Se gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Beijos. Até a próxima. Tchau. É assim mesmo.